Está precisando de uma renda extra? Então faça esse pudim de maracujá no pote, sem forno e sem ovos. Fature muito com essa sobremesa. Eu tenho aqui a polpa de dois maracujás. Vamos bater por um minuto para triturar bem essas sementes. Agora transfira para uma peneira para coar bem e separar as sementes do suco. Agora eu vou colocar o suco no liquidificador e acrescentar uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite e uma xícara de 240 ml de leite em pó. Bata por dois minutos. E agora com o liquidificador ainda ligado, acrescente uma gelatina sem sabor e incolor, hidratada e dissolvida conforme as instruções que vem na embalagem. E deixe bater por mais um minuto. Adicione em potinhos individuais. Esses que eu estou usando aqui tem 100 ml. Leve para a geladeira por 3 horas. A nossa sobremesa já está pronta. Essa receita rendeu 12 potinhos. Como eu tinha mais ingredientes aqui em casa, eu resolvi fazer duas receitas. Pessoal, a conservação é na geladeira e a validade é até 6 dias na geladeira. Essa sobremesa é deliciosa, você vai vender muito. Fica super cremoso, uma delícia. Se você gostou, deixe o seu like e se inscreva no canal para mais receitas. Obrigada por assistir.